olá seguidores então assim hoje eu vou estar fazendo a demonstração de como você pode estar usando o seu sabão geléia desinfetante que a Cirlei pediu para eu estar fazendo vou mostrar para vocês como que ficou olha deu essa quantidade aqui nesse nesse baldinho que eu não tava tendo vasilha para colocar e olha como que ficou interessante você aperta ele volta igual uma geleinha mesmo legal então vamos bora lá na demonstração então pessoal aqui olha vou estar usando um pouquinho você passa assim olha na vasilhinha aí você aqui eu tô passando o meu freezer gente não repara a cor porque que é na área de serviço tá então eu não tive tempo de limpar esse giz tá bem empoeirado então você pode estar limpando é bem legal também esse sabão e limpa tá aí você vem com um paninho limpo em cima e pronto tá bem limpinho já o freezer então pessoal olha e engraçado que você pega né um pouquinho ele volta fica bonitinho de novo não fica marcado que você pegou aí vou usar um pouquinho para passar aqui no meu fogão para limpar vocês sabem que foi uma experiência que eu fiz então assim eu nunca tinha feito então vamos fazer a experiência junto para se dar certo não reparem meu fogão gente é velhinho então pessoal aí eu passei nem toda a superfície do fogão agora eu venho com o paninho limpo né lá então pessoal aí foi aprovado para limpar o fogão também não tem gordura então assim gostei agora vamos testar no alumínio ver se dá certo então pessoal vamos fazer aqui a demonstração no alumínio para ver se vai dar certo então a tampinha de fogão tá bem suja vamos ver se ele não vai embaçar olha ele não tá dando muito certo tá ficando engarrado o bombril vamos ver aqui o resultado final né mas parece que ele tá um pouco áspero limpar limpa gente eu acho que é porque tinha muito sabão também no no bombril mas dá certo também para lavar a luz vamos ver o importante é o brilho né o brilho e limpar olha saiu toda a sujeira tá brilhando então vamos agora testar na cerâmica então pessoal ó fica bonitinho de novo sabão engraçado né aí você pega olha um pouquinho acho que até muito um paninho né aqui pessoal vai ser uma demonstração tá do que você pode estar fazendo você quer limpar alguma coisa seco não quer jogar molhar né então vai sabão é uma ótima opção também para você tá fazendo isso e você pode limpar o banheiro jogar no vaso gente não repara a cor da minha área de serviço aqui em casa nós estamos construindo então assim eu não fico limpando muita coisa porque é um piseiro só então olha limpa super bem a torneira tava bem suja né então assim gostei do resultado tiro a sujeira viu rapidinho pessoal eu vou colocar um pouquinho aqui no paninho também olha a quantidade e para vocês verem como que ele tá espumando e e aí ó então assim ele dá para você lavar roupa também sem problema ó muita espuma então assim tá aprovado pessoal você pode lavar luz lavar o banheiro e o cheirinho e o cheirinho é o cheirinho de cravo com alecrim então não tem problema você usar na cozinha usar no banheiro tudo vai ficar cheirosinho tá e se você não quiser colocar também essa essência que eu fiz caseira você pode estar comprando a base para desinfetante para você fazer aí você coloca só a metade da base e a metade da essência nessa quantidade de sabão só que já não vai dar para você lavar a louça né então assim você que vê o que você quer então assim um beijão fiquem com deus até o próximo vídeo